Nesse vídeo eu vou compartilhar algo muito especial com você, que chegou como um presente em minhas mãos através e por intermédio de um grande, muito querido amigo e irmão, o Marco Renz, que há algum tempo ele já havia me passado esse conteúdo como sugestão para eu compartilhar aqui no canal, em alguns vídeos ou até mesmo em uma série, porque se trata de um conhecimento muito especial. O Marco, ele acompanha o nosso trabalho desde o início, e muitas vezes nós sentamos juntos, compartilhamos conhecimentos, saberes, através de uma conversa ou outra e até mesmo um café. E você sabe, né? Aqueles momentos, os mais simples, mas também os mais ricos. Conhecimento é um tesouro inestimável. E o que eu aprendo, eu compartilho com todo o meu amor, especialmente com vocês que acompanham e apoiam o nosso canal. Por isso, eu agradeço imensamente ao Marco pelo seu carinho, pelo seu apoio e por você nos dar este presente magnífico. E eu tenho certeza que vai ajudar a expandir a consciência daqueles que gostam e buscam pelo autoconhecimento profundo. E este vídeo, então, foi feito especialmente para buscadores de respostas. E bem, queridos, para começar, eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora aqui no canal e, principalmente, para o seu coração. E o conteúdo que eu vou começar a compartilhar hoje vai ser feito através de uma série de vídeos, que faz parte de alguns conceitos de baixar. Neste vídeo, em especial, eu vou compartilhar os primeiros dos 22 conceitos do coração de baixar. E vocês sabem o quanto eu amo compartilhar assuntos e conteúdos relacionados à expansão do coração. Porque expandindo o nosso coração, nós conectamos com a nossa missão. Então, vamos lá? E para a gente começar, eu vou falar sobre quem é baixar. Então, gente, baixar é um membro masculino da civilização de quinta dimensão chamada Essasani. Baixar é canalizado por Daryl Anka. Toda civilização Essasani baseia-se no amor incondicional, no êxtase, na alegria, que acompanha o seu entusiasmo, sendo totalmente não julgadora, validando e considerando igual cada indivíduo na sociedade. Baixar é extremamente entusiástico, quase a ponto de ser como um personagem de desenho animado. E também tem uma mente incrivelmente rápida, uma inteligência divertida, um coração amoroso e, é claro, uma profunda compreensão da realidade. E como eu mencionei no início desse vídeo, neste momento, eu compartilho os primeiros dos 22 conceitos do coração de Baixar. E nos próximos vídeos, você vai acompanhar, nessa série, toda essa trajetória desses 22 conceitos. E o primeiro deles relaciona-se ao projeto básico da estrutura da existência, que quer dizer, primeiro, você existe, né? Eu sou. Segundo, tudo é um. E um é tudo. Terceiro, o que você emite é o que você tem de volta. E quarto, a única constância no universo é a mudança. Exceto para os três primeiros postulados que nunca mudam. Então, para a gente aprofundar um pouquinho mais, eu vou falar sobre esses conceitos de cada um desses itens que a gente falou agora. Primeiro, você existe, eu sou. Então, se você existe agora, a sua existência é eterna. Você sempre existiu e sempre existirá. E você pode mudar de forma, mas existirá sempre. Assim, relaxe. Você estará sempre aí. Segundo, tudo é um. E um é tudo. Assim como cada minúscula parte de um holograma contém a informação do holograma, nós todos estamos interligados. Tudo é, na verdade, apenas uma coisa totalmente interligada. Terceiro, Bachar fala sobre o que você emite é o que você tem de volta. Portanto, a sua realidade física é apenas o reflexo do que você mais fortemente acredita ser verdade. E é como um espelho, gente. A realidade física não mudará a menos que você mude o primeiro. Portanto, mude o que você mais fortemente acredita. O quarto desse primeiro projeto básico da estrutura da existência, Bachar fala sobre a única constância no universo é a mudança. Exceto os três primeiros postulados que nunca mudam. Assim, seria melhor acostumar-se à criação que muda eternamente. E aí, divirta-se no passeio, aproveite as mudanças. E eu completo como as experiências da vida. O segundo dos conceitos do coração de Bachar, ele fala sobre a entidade com autoconsciência, autoreflexão e livre arbítrio, que é uma representação holográfica da criação infinita. Cada indivíduo é sempre tão poderoso quanto precisa ser para criar qualquer realidade que deseje, sem ter que ferir ninguém para conseguir isso. E olha como é interessante a gente pensar nisso. E agora eu vou falar um pouco sobre o terceiro conceito do coração de Bachar, que é todas as coisas são a mesma coisa, vibrando em padrões diferentes. Assim como a água, o vapor e o gelo são tudo a mesma coisa, vibrando em frequências diferentes apenas. A matéria e a energia são a mesma substância vibrando em frequências diferentes. Frequências mais elevadas, refere-se ao vapor, refere-se à consciência. Frequências médias, referem-se à água líquida, ao espírito. E as frequências mais baixas, referem-se ao gelo, à matéria. Todas as coisas são o espírito vibrando em frequências diferentes. A matéria é a energia solidificada. A matéria é a energia do espírito vibrando em uma frequência mais baixa. E o seu corpo é o espírito solidificado, o espírito cristalizado. Seu espírito não está no seu corpo. Seu corpo está no seu espírito. E conforme você eleva suas vibrações, você se torna mais como o espírito. Movendo-se mais próximo do espírito como fluido. A energia. Tornando-se assim a sua criação da realidade mais maleável e mais facilmente mutável. E o quarto conceito do coração de Bachar é quando ele fala sobre recebendo a realidade que você deseja. Um rádio, ele não tem que criar o programa que ele quer ouvir, não é mesmo? Ele simplesmente precisa receber um programa já existente. E isso o torna um receptor eficaz equiparando frequências. Sincronizando frequências e criando uma similaridade de vibrações com o programa que ele deseja receber. E da mesma forma, você tem que criar a realidade que você deseja porque ela já existe. Entre as infinitas realidades prováveis que coexistem todas simultaneamente. E tudo o que você tem que fazer é tornar-se uma antena. De modo que, através da similaridade de vibrações que você possa receber, essa realidade. O que torna isso fisiologicamente real para você? Primeiro, você tem que ser vibração. Então, você recebe automaticamente essa realidade. Você precisa ver a realidade que você prefere como ser existindo agora no momento. Então, ela se tornará visível em sua realidade externa. O rádio, gente, ele utiliza um seletor de canais para escolher e receber qualquer estação em particular, não é mesmo? Dentre todos os programas que já existem simultaneamente no âmbito do rádio. E da mesma forma, existem infinitas realidades. Que poderíamos receber e vivenciar a qualquer momento. Então, como escolhemos qual delas desejamos trazer para o primeiro plano a fim de vivenciarmos? Escolhemos e recebemos. Versões específicas da realidade através das nossas crenças. Escolhemos e recebemos. Vamos confiando 100% porque nós sabemos que é assim. Eis aqui a física de como isso tudo funciona. O rádio tem que primeiro vibrar em uma determinada frequência para receber uma determinada transmissão. E todas as possíveis transmissões simultâneas que esteja vibrando nessa mesma frequência. Da mesma forma, cada crença faz com que você vibre em um único conjunto de frequências. E essas frequências, então, atraem por ressonância os hologramas que vibram nas mesmas frequências. Isto é, fora da matriz universal do plano de fundo. Ou seja, dos infinitos hologramas possíveis. Todas aquelas infinitas versões possíveis da realidade que existem simultaneamente. E esses hologramas e símbolos que vibram sincronisticamente nas mesmas conforme as frequências da sua crença saem fora dessa matriz. E recebidos por você como as atuais experiências físicas externas. Que você sente como real. Que você sente como objetiva realidade. Assim, cada crença é um conjunto único de frequências. Qual o modelo que determina qual holograma você atrai para a sua experiência. E para finalizar esse vídeo, esse primeiro vídeo da série, dos 22 conceitos de baixar, vamos falar no confiar. O que nós acreditamos é totalmente. Confiamos para ser assim. Aumenta a direção do alinhamento do qual nós recebemos aquela particular versão da realidade. E essa confiança ou saber é o mecanismo pelo qual a criação acontece. Sem você acreditar, nós não criaríamos nenhuma realidade e seríamos não existentes. Em todo determinado momento, nós estamos acreditando sempre totalmente em algo. E todas as possíveis versões da sua realidade, elas já existem. Na realidade, elas estão todas aqui, exatamente debaixo do seu nariz. Aqui mesmo e agora mesmo. Porém, a maioria dessas versões é invisível a nós. E elas só ficam visíveis quando nós nos afinarmos. Por nossas convicções. Então, ser compatível e ressonante com as frequências de qualquer uma versão particular. Além disso, desde que o tempo é ilusão e o local que realmente não existe, tudo o que você já espera se tornar ou atingir, já se tornou e já atingiu. E se for invisível a você, isso só é porque as suas convicções não estão ainda vibrando da mesma maneira sincronizada com essas versões. Então, você contém tudo. Todas as possíveis versões. E todas, aqui, agora. Versões estão em vários estados de visibilidade. E invisibilidade para você, dependendo de suas convicções relativas a qualquer versão particular. Você vê e objetivamente experimenta as versões com as quais são sincronizadas com o que você está vibrando. E são as suas convicções em qualquer determinado momento que determina como você está vibrando. É tudo um holograma de muitos hologramas. Em um holograma, cada parte do holograma contém a informação para o holograma inteiro. O universo é estruturado holograficamente. E você é holográfico. Cada possível versão, a sua realidade também é holográfica. Você contém dentro de você todas as possíveis versões da realidade. Todos os hologramas, versões de realidade, estão contidas dentro de você. De todas essas possibilidades infinitas, você seleciona a versão a ser experimentada com as suas convicções, imaginação e sentimentos. Sua imaginação é o arquivo de todos os seus possíveis hologramas. Deste arquivo de possibilidades, a versão que você imagina, acredita ou focaliza a sua imaginação é a sua versão atualmente selecionada de realidade. Então, você ativa essa versão selecionada com os seus sentimentos. O mais intenso dos sentimentos. Então, o mais depressa manifeste com a sua realidade tangível. Sentimentos positivos ativam as versões positivas desejadas. Sentimentos negativos ativam as versões negativas indesejadas. Os resultados temidos. Suas convicções são o resultado do que você imagina. Então, ative com os seus sentimentos. A versão com o mais intenso dos sentimentos, presos a isto, é a versão que é ativada. Como uma analogia, se sua tela de computador lhe oferece muitas escolhas, tudo o que você tem a fazer é acessar, selecionar e clicar. Então, a sua imaginação é totalmente a escolha de todas as disponibilidades na tela. Movendo o mouse na escolha desejada, é como focalizar a sua imaginação em uma visão particular. E fazendo, então, um clique naquela escolha, é como usar os seus sentimentos para ativar a sua seleção. Ideia errada. Olhando e acreditando. O que nós percebemos determina o que nós acreditamos. A realidade. Acreditando e olhando. O que nós acreditamos determina o que nós percebemos. Assim, não espere perceber antes de começar a acreditar. Acredite primeiro e, então, perceberá adequadamente. Quando você está assistindo televisão e o programa atual, o desagrada, você não tenta mudar ou transformar aquele programa, não é mesmo? Ao invés disso, você simplesmente escolher outro programa que você prefere. Igualmente, se a realidade que você está sofrendo, o desagrada, precisa mudar ou transformar aquela realidade. Você só precisa escolher outra versão da realidade para receber. Sincronizando suas vibrações com a versão da realidade que você prefere experimentar. Tudo já existe. Lembre-se sempre disso. Tudo que você tem que fazer é receber. Você seleciona o canal e você está assistindo em vida. Gratidão por assistir a esse primeiro vídeo da série dos 22 conceitos do coração de baixar. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal. Clique no sininho e, se você colocar a opção de todas, você vai ficar sabendo de todas as novidades que acontecem por aqui, recebendo as notificações do canal. E, por favor, curta este vídeo e compartilhe, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão é muito, muito importante para o desenvolvimento e o crescimento do nosso canal. Gratidão por apoiar, gratidão por acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos no próximo vídeo. Namastê.